A luta do Zulalicano, o super-segerado em um grande evento. Vai iniciar agora a quarta luta, Gabriel versus Arley. A honra! Atenção, tudo pronto! Comecei! Atenção, tudo pronto! Comecei! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?